As viagens de avião para fora do país devem ficar mais baratas. É que o governo vai eliminar a taxa adicional na tarifa de embarque de voos internacionais. A medida deve incentivar o mercado aéreo brasileiro e atrair mais passageiros até 2025. Viajar para o exterior vai ficar um pouco mais em conta. Nas próximas semanas, o governo deve anunciar o fim da tarifa extra de US$ 18, embutida na taxa de embarque paga pelos passageiros em viagens internacionais. A medida deve incentivar o setor de aviação civil, que está passando por uma série de mudanças. Há hoje no Brasil 22 aeroportos concedidos à iniciativa privada. No ano que vem, outros 22 serão entregues para a administração particular. E em 2021, mais 19 aeroportos. O programa de concessão de aeroportos brasileiro é tido como um dos melhores e mais modernos programas de concessão de aeroportos do mundo. Nós temos um programa bastante sofisticado, trazemos boas práticas mundiais para esse setor e temos sido reconhecidos com a presença nos nossos leilões de investidores de todo o mundo. Ao melhorar a infraestrutura dos aeroportos e abrir o mercado para empresas com capital 100% estrangeiro, A meta do governo é aumentar o número de pessoas voando dos atuais 120 milhões para 200 milhões e o número de localidades atendidas por voos de 140 para 200, tudo até 2025. A gente está construindo os alicerces para um crescimento que vai ser um crescimento sustentável, de longo prazo, perene e que todos os fatores de risco que eram apontados pelos investidores estão sendo corretamente endereçados.